Olá, eu sou o Caio e esse é o Manual de Gestão Administrativa. Empresas com crescimento acima de 20% ao ano e com mais de 10 colaboradores e que geram renda e emprego, inovação permanente e melhoria na qualidade de vida das pessoas são consideradas empresas de alto impacto. Elas estão sempre inovando e alguns exemplos são Apple, Microsoft, Google, McDonald's e FedEx. Algumas características dos empreendedores de alto impacto são sonhar grande, alta capacidade de execução, inovação, resiliência e conduta ética, gestão de resultados, investimento em informações gerenciais, reinvestimento no negócio, resolução de contingências, atuar com equipe de excelência, compartilhar resultados, redução de custos, treinamento e desenvolvimento e monitoramento e avaliação permanente. Abordagem causal versus efetual de empreendedores. A abordagem causal é a tradicional nas escolas de administração e MBAs americanos, baseias principalmente nos planos de negócios e desenvolvimento de oportunidades, definir público-alvo, estratégias de mercado e previsão na vendas junto com a taxa de retorno. A abordagem efetual é um pouquinho diferente, é a combinação do aprenda fazendo com tentativa em erro e é muito comum dos empreendedores que eram funcionários e decidiram abrir o próprio negócio.